Garimpei por algumas farmácias, cartei tudo que vocês foram indicando de mais em conta e hoje venho compartilhar o que eu encontrei de mais baratinho. Confesso pra vocês que foi uma batalha, porque assim, farmácia já não é mais como era antigamente. Ainda se encontra produto bem em conta, baratinho, de qualidade, mas assim, tem que estar de olho numa promoção, num aniversário, algo do tipo. Mas como eu sempre tô fazendo aquela visitinha, dando uma olhada nas prateleiras, até que encontrei coisas bem bacanas. Vou começar pela Droga Raia, esses lencinhos umedecidos da marca Nides. Se eu não me engano, é uma marca própria da Raia. Tem crescido bastante, tem sabonete facial, tem tônico, tem kit de tipo escovinha de limpeza. Inclusive, esse kit de limpeza foi um dos primeiros produtos que eu comprei dessa marca. Na verdade, não é um produto, né? É um kit que vem um aparelhinho que tem várias capsulazinhas, uma escova, outra esfoliante, é bem interessante. E essa marca era mais em conta, hoje eu tô achando ela um pouquinho mais salgada. Só que daí, o mais em conta que eu encontrei nesse dia que eu passei pela Raia, foi esses lencinhos umedecidos, como é algo que eu sempre tô utilizando pra limpar o rosto, entre uma maquiagem e outra. Ele vem com 48 unidades, 48 lenços umedecidos. Diz que é para bebês e adultos, com toque suave, máxima absorção, fragrância de aloe vera. Custou R$8,99. Ó, é a versãozinha azul. Sai por aqui, ó. A tampinha é bem resistente. E fragrância bem gostosa de produtinho de bebê. Já testei a Removia Make, gostei da sua atuação. Só que eu senti que ele seca bem rápido. A textura dele é de uma toalhinha bem fininha também, que macia ao mesmo tempo. Mas pra mim foi útil, gostei. Até porque foi um preço mais em conta. Também na Droga Raia, comprei um outro produto da Needs. Sabonete gel, limpeza diária. Também já testei. A textura dele, de fato, é um gel. É bem grossinho. Diz que tem extrato de amameles e calêndula. É indicado pra pele normal à mista. A quantidade dele é de 120 gramas. Lembra, inclusive, a fragrância do sabonete da Make Out. Que eu postei resenha pra vocês aqui essa semana. Aqui vem formando a eficácia limpadora de um sabonete. Aliada à sua suavidade de um gel para remover as impurezas da pele. E custou R$15,20. Um sabonete facial, de farmácia, tá ok. Mas há um tempo atrás, eu tenho certeza, era muito mais em conta. Apliquei no meu rosto pra vocês verem. Tem a textura bem grossinha. A fragrância é gostosa. Espuma bastante. E a textura da pele não fica tão seca, repuxenta. Ela fica um pouco mais pra hidratante. Um acabamento mais suave e macio. Agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas da drogaria Venâncio. Na Venâncio, as comprinhas que dominaram aqui foram de produtos capilares. E a maioria, todos, por indicação de vocês. Vou começar por essa versão aqui da Lola. Até então, nunca tinha testado essa versão de linha capilar da Lola. Que é de potinho pequenininho de 100 gramas. Daí, compartilhei com vocês pelos stories o valor dele no dia do aniversário da Venâncio. O valor dele tava de 11 reais. Todas as opções da linha. A maioria comentou pra que eu testasse essa versão de hidratação. Que diz que vem com banana e aloe vera. O potinho é bem compacto. É uma gracinha. E sim, paguei 11 reais. Já faz um pouco mais de 15 dias que eu comprei. Então, o produto tá meio que na metade. Fiquei surpresa e muito animada com o resultado aqui dentro do meu cabelo. Ele tem uma fragrância que é meio adocicada. Meio caramelada com banana. É uma fragrância bem única, assim. Eu, pelo menos, nunca tinha sentido uma fragrância dessa nos produtos capilares. Adorei, apesar de não ser muito fã de fragrância dor. E esse produto diz que é pra cabelos opacos, ressecados e sem vida. Devolve uma umidade natural, maciez e brilho. No meu cabelo, ele rende bastante. Porque ele é bem emoliente, bem condicionante. E ao aplicar, ele meio que desliza. Pode ser com o resultado de cabelo leve, suave, com brilho. Então, pra mim, funcionou. E eu amei a dica de vocês. De fato, mega promoção. Pela Venance, também comprei esse desodorante Giovanna Baby. Vez ou outra, quando eu falo de desodorante baratinho, algumas meninas comentam sobre essas versões. Paguei R$6,49. Um valor quase próximo do preço da suave. A única versão que tinha no dia que eu comprei é essa daqui, ó. Lilaque da embalagem roxinha. Aí diz que é um desodorante aerosol antitranspirante. Jato seco. É elaborado com ingredientes e ativos que garantem total proteção contra os odores da transpiração. Deixando um suave perfume. Promovendo uma sensação de fresco o dia todo. Outro detalhe aqui. Diz que tem agentes hidratantes na sua composição. A saída do desodorante é assim. E é ele que eu tenho usado esses dias. Ele tem um cheiro que lembra talco. Lembra produtinho de bebê. Ele tem um jato bem forte. Da primeira vez eu apertei próximo. E, gente, ardeu minha axila. Fiquei desesperada. Falei, meu Deus do céu. Que pressão. Até agora, ele não me deixou na mão. Mas eu achei ele muito suave. Eu gosto de desodorantes mais intensos, sabe? Que a sua fragança dure por mais tempo. Essas são as minhas primeiras impressões. Eu vou testar mais. Eu sempre que passo pela Venance, eu tenho um cesto assim na frente da drogaria. Com várias caixinhas com os sabonetes dessa marca. Nesse dia, tá uma placa lá de promoção. Que depois eu analisando muito bem. Não tava tão barato. Mas, enfim. Foi bom pra eu conhecer. A marca se chama Chloe Beauty Bar. É uma caixinha de sabonete corporal normal. Com duas unidades dentro. Tinha várias fragrâncias. Várias opções. Eu escolhi a Milk Care. Que é uma versão mais hidratante. Duas unidades. Vem dizendo que possui fórmula exclusiva com complexo de creme hidratante. Manteiga de karité. E vitamina E. Vai limpar a sua pele. Se ressecar. Mantendo sua beleza natural. Eu já usei um. Tá vazio aqui a embalagem. A barra dele é assim. Não é muito grande não. Tem um formato diferente. Ele tem uma textura ensaboada. Um pouquinho mais densa. Um pouquinho mais cremosa. E a fragança é maravilhosa. Ele é muito cheiroso. Eu tô pensando até em usar esse paninho aqui. O qual ele tava dentro. Pra colocar no guarda-roupa. A fragança dele é muito intensa. Me conquistou. Tô custando na promoção com as duas unidades R$2,99. Que sai basicamente R$1,50 cada sabonete. Não é tão promoção assim. Foi bom pra conhecer. Os próximos produtos estão da mesma marca. Super baratos. E tudo em indicação de vocês também. Vou começar pela máscara hidratação intensiva. Da Monange. Versão rosa. Esse daqui inclusive. Eu paguei R$4,99. Um pote de 300 gramas condicionador de creme de tratamento. Eu achei super em conta. E melhor ainda que muitas de vocês indicaram de forma positiva. Foi o primeiro produto capilar da Monange que eu comprei. E já testei. Esse aqui diz que hidrata e nutre até a segunda camada da fibra capilar. É pra cabelos opacos, sem brilho. E diz que proporciona uma hidratação intensiva. Deixando os fios mais fortes, macios e hidratantes. Também tem uma fragrância maravilhosa. Com fundo meio cítrico. Quase comi creme. É um creme condicionador meio máscara. Não é tão levinho. Tem a textura gostosa. Também faz parte de um dos produtos que eu tenho usado no momento pra testar. Esse daqui eu usei quase que por uma semana direto. Quem não sabe, eu lavo o cabelo quase todos os dias. Não é nenhum ritual, nada demais. É apenas pelo fato de eu suar muito na academia. Meu cabelo fica molhado de suor. Daí que não dá pra ficar o cabelo suado. Eu tomo banho e lavo o cabelo. Dessa forma eu vou aproveitando pra testar os produtos. A minha experiência com o uso dessa versão foi bem positiva. Senti sim o cabelo hidratado. Soltinho, brilhoso. Até com uma leve firmeza. Até agora eu não tive problema. Outro produto também Monange, que também foi indicado por vocês, foi esse creme pra pentear também Monange. Inclusive essa versão é pré e pós química. Disparado os cremes mais comentados foram esse creme pra pentear e o rosinha como condicionador e máscara. Esse inclusive eu usei hoje pela primeira vez. E esse daqui também peguei na promoção, vocês não vão acreditar. Um produto desse de 300ml, paguei R$2,99. Muito em conta. Ele diz que fortalece o fio antes da química e recupera possíveis danos. Possui sete óleos poderosos, sem sal. Que proporciona força e hidratação, preparando os fios para o processo e ajudando a reparar os possíveis danos depois. Um comentário pra eu ter cuidado na quantidade na hora de aplicar. Pois dependendo da quantidade, ele pesava nos fios. Eu esqueci dessa dica e pesei na mão. Vou mostrar aí pra vocês na aplicação. A textura dele não é tão pesada. É um creme emoliente, bem levinho, suave. Só que eu pesei na mão. Apliquei uma quantidade de fato maior do que é necessário. Eu estou sentindo ele agora, depois de secar. Que assim, ele tá soltinho, ele tá brilhoso, mas eu sinto o produto aqui nos fios. Talvez se eu tivesse aplicado uma quantidade menor, não teria pesado tanto. Mas eu vou testar mais e depois eu conto melhor pra vocês. A fragrância dele também é gostosa, agradável. Me lembra uma fragrância meio frutal. E também foi um produto super baratinho, muito em cota. E agora pra finalizar, comprinhas feitas na City Farma. Essas, inclusive, foram super indicação da querida seguidora Débora. Até então, não sabia dessa drogaria. Fiquei muito animada pelas opções que encontrei por lá. E fui em busca de um produto que eu tenho muita dificuldade de encontrar por aqui. Que vocês sempre comentam. A Débora falou que lá eu encontraria. Que são os produtos da Dupiu. Inclusive, peguei miniatura porque eu estou com muitos produtos pra face. E eu achei que eles não estão tão baratinhos. Pelo menos se comparado a um tempo atrás, quando me indicaram. Eu peguei essas opções menores. Que é até pra eu testar, conhecer melhor e não ficar acumulando muito produto. Caso goste mais de um, mais de outro. Eu invisto no maior. Essa linha, se não me engano, conta com três versões. Eu optei pela versão laranjinha, com vitamina C. Que é a versão com a qual eu vejo mais comentários. Mais pedidos de resenha. Esse é o sabonete líquido facial com vitamina C. Diz que limpa, uniformiza e remove a maquiagem. Uso diário pra todos os tipos de pele. E o sabonete custou R$ 7,99. E comprei também a loção tônica facial com vitamina C. Mesma quantidade, 60ml. Esse aqui já custou R$ 6,99. Diz que é uma loção tônica clareadora facial. Tonifica e uniformiza a pele. Sem álcool. Uso diário também, pra todos os tipos de pele. Deixa eu sentir o cheiro aqui, que esse aqui eu ainda não testei. É gostoso. É agradável. Deixa eu ver o do sabonete. Cheio de sabonete normal. Como esse sabonete diz que demaquila, remove a maquiagem. Vou testar ao final do vídeo. E mostro pra vocês. Encontrei maquiagens baratinhas nessa drogaria. Maquiagens, inclusive, que eu não costumo encontrar em farmácia. Comprei um batom líquido mate da Seduction Makeup. Batom de efeito mate, secagem rápida e longa duração. A cor que eu escolhi é a cor 05. Esse batom aqui, ó. Vai ser o primeiro batom que eu vou testar nessa marca. Paguei R$ 11,99 nesse batom. Barato, né? Se for comparar outras marcas. Ó. É tipo um rosa, né? Um cereja. Depois eu usei em algum vídeo lá pelo Instagram e compartilho com vocês. E pra finalizar, eu encontrei um balm labial. Da mesma marca do lip tint que eu usei no vídeo anterior. Que é da marca Marshmallow Make. Diz que vem manteiga de manga. Primeira vez que eu uso um produto com manteiga de manga. Esse daqui custou R$ 7,49. É um hidratante labial em pastinha. Cheiroso. Ele é bem rosadinho. Depois eu testo também e mostro pra vocês como que fica nos lábios. Essas foram as comprinhas baratinhas que eu encontrei nas minhas passadas pelas drogarias e farmácias. Depois me conta aqui nos comentários se vocês gostaram de conferir qual produtinho que você já testou. Fiquem de olho nos próximos vídeos que eu trarei com certeza resenha de algum desses produtos caso vocês tenham interesse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça, deixa aqui seu like, se inscreva no canal. E a gente se encontra no próximo. Grande beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau. 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 Gente, pele limpa, macia e tô de batom. Tô usando o batom da Marta da Avon e daí que o mexinho não sai tão fácil assim não. Só com demaquilante e assim mesmo fazendo bastante força. E eu fiquei chocada com o saborete. O primeiro toque assim desmanchou a maquiagem. A verdade que eu não tava nem com a maquiagem muito carregada. Só usei base, contorno, máscara e iluminador. E é isso. Primeiras impressões foram maravilhosas.